Bom, esse aqui é o bate-papo empresarial, que é um dos eventos que nós realizamos da Associação de Jovens Empreendedores e Empresários que já está aí, com o objetivo de trazer um empresário, uma pessoa ligada ao meio empresarial, no intuito de estar expondo um pouco das suas experiências profissionais, expondo um pouco da sua vivência do dia a dia e colocando também para as pessoas empresárias, pessoas que querem empreender, para que a pessoa possa também obter um pouco desses conhecimentos, verificar as dificuldades que vão enfrentar no mercado. E com isso, haver essa troca de informações, essa troca de experiência. Então é um objetivo justamente de trazer um pouco de experiência para essas pessoas que já estão, tanto no mercado, que às vezes estão com algum desafio, com algum negócio para ser feito, ou aquelas pessoas que ainda também estão tentando iniciar o seu empreendimento, às vezes não tem aquele conhecimento, às vezes está em dúvida em algumas questões. Então é nesse objetivo. E hoje nós estamos trazendo uma pessoa extremamente qualificada, que é o Rafael Louza, que é o presidente da Junta Comercial de Goiás, onde ele vai estar abordando um pouco dos conhecimentos, dos trabalhos realizados na JUSSEG, que isso aí eu acho que irá agregar bastante aos participantes aqui do evento. Então bate-papo, tem uma troca de ideias hoje aqui, não é? Isso, é um evento com pouco formalismo, é justamente o convidado expor um pouco da sua experiência e depois deixar aberto, para que os participantes possam perguntar, tirar suas dúvidas, e com isso transmitir e haver essa transferência e também essa conexão entre o nosso convidado e as pessoas que estão aqui. Que grande parte são jovens, que às vezes estão iniciando no mercado de trabalho, ou até mesmo que ainda estão nas universidades, ou aquelas pessoas também que já estão no mercado, mas que querem também agregar conhecimento para o seu negócio, para o seu empreendimento. Um dos nossos objetivos, um dos pilares da associação é justamente a capacitação. Então dentro da capacitação nós buscamos através desse projeto também, trazer experiência, trazer conhecimento, para que essas pessoas, no momento que for empreender, no momento que for iniciar o seu negócio, elas possam ter já conhecimento. Não é simplesmente apenas incentivar o empreendedorismo, incentivar a inovação, e sem dar esse respaldo, sem dar essa qualificação e capacitação para essas pessoas que querem realmente investir, que querem realmente abrir os seus negócios. É muito importante que a gente possa incentivar, mas também dar esse respaldo através desses eventos, para que a gente possa também ter esse ambiente extremamente empreendedor, que nós já estamos tendo aqui, já está aí, bem como também as pessoas terem essa qualificação, e que a gente possa ter empreendimentos, ter negócios que realmente sejam solidificados, que abrem e que realmente possam continuar por muitos e muitos anos, e que não venham fechar as posses, que não venham encerrar suas atividades. Isso, nós estamos há quatro anos em operação que já está aí, não só nós, mas nós temos uma parceria, como hoje o evento é uma parceria junto com a Associação Comercial, com o próprio Senac que disponibilizou o seu espaço, a Bitec, a própria Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então é uma junção de entidades, de instituições, na qual estão trabalhando diutornamente, para que possamos também dar esse suporte ao empreendedor, que as pessoas possam realmente invertir aqui na cidade, e que a gente possa ter um município cada vez mais em desenvolvimento, e que isso, obviamente, vai refletir, não só no nosso município, mas em todo o país. Na verdade, é um evento da AGE de Ataí, eu tenho a satisfação e a honra de estar participando aqui, é um bate-papo empresarial, eu sou empresário há bastante tempo, há 25 anos, fui fundador da Federação das AGEs do Estado de Goiás, e tive o prazer de ajudar a construir essa realidade hoje, bastante pujante, da AGE aqui de Ataí, um evento promovido por eles, vim bater um papo. Hoje, presídio da junta comercial, então a gente acaba tendo um termômetro de como está a economia, de como as atividades econômicas vêm se comportando no Estado e a nível federal também, e viemos trazer um pouco de informações e também colher informações aqui da economia local, a experiência dos empresários, dos contadores, daqueles que exercem efetivamente a atividade empresarial e que, obviamente, têm as suas demandas também para o setor público de melhoria do ambiente de negócios, de como a gente pode simplificar os processos, desburocratizar o Brasil e também melhorar a economia, promover de uma maneira geral o desenvolvimento. Então é um bate-papo bastante amigável e formal que a gente vem fazer aqui, trazer algumas dicas também desse momento que nós estamos vivendo, Goiás é destaque nacional e na recuperação da economia, e especialmente no ambiente de negócio em Goiás, que tem tido uma atividade bastante grande, especialmente nesse ano de 2017, e prometendo muito para 2018. O número de empresas que tem aberto, o nosso trabalho também à frente da junta comercial na melhoria desse ambiente de negócios, trazer um pouco disso para a população aqui de Ataí, os empresários de maneira geral. Não só motivar e estimular o empreendedorismo, mas também alertar para as oportunidades. A gente tem percebido uma série de oportunidades, os empreendedores podem fazer os de ferramentas de análise desses cenários, fazer o seu planejamento. Acredito que nos próximos seis meses será o momento de um forte investimento e aqueles que saírem na frente com certeza serão melhores resultados. E isso faz parte do planejamento empresarial de maneira geral. Estamos num final de ano, final de ano que tem dado uma acelerada, os indicadores econômicos têm melhorado no país, e isso cria um ambiente mais favorável, aumenta a confiança do empreendedor. Ele tem mostrado isso fazendo investimentos aqui em Jatai, em outras cidades do estado, e o Brasil, de maneira geral, tende a melhorar no próximo ano também. Tem que parabenizar o trabalho desses jovens empreendedores, a AGE aqui de Jatai, ao setor produtivo de maneira geral, a parceria constante com o governo municipal, as próprias secretarias, especialmente as secretarias de desenvolvimento, indústria e comércio, têm promovido um debate bastante forte relacionado a essa parte de empreendedorismo, de inovação, e isso é fundamental, não só para atrair investimentos, mas também para promover o desenvolvimento com o cidadão que mora em Jatai, investe aqui e que consome aqui também. O consumidor, o cliente das empresas, eles também têm que ter as suas demandas satisfeitas, e é importante que a gente esteja atento a todas essas questões.